Eu queria só agradecer ao seu DMC, que foi o Paulo Gustavo Bates, esse mês, e o Paulo Gustavo também. E dizer o seguinte, é uma coisa que geralmente eu não falo, mas eu vou pedir para o pessoal da banca final da produção tentar manter o máximo possível do horário, porque eu tive um problema com a primeira banca. E a primeira banca eu tive que jogar para o final. E aí eu disse, eu vou ter um problema com essa banca. Então, deixa eu... Posso duas horas, tá bom? Não, não. Você sempre vai ficar aqui para ligar com a banca. Eu posso falar. E, Roberto, o orientador não dizem, apesar que não sei. A gente não sabe. Meu nome é Cris, eu sou aluno de engenharia de orientação, e eu vou apresentar a explicação do sistema de edad orientado para a aplicação no Museu do Rio de Janeiro de Santiago. Meus orientadores são o professor Jesus Lourdes e o professor Roberto. O mote desse trabalho é tentar trazer para o mundo real a ficção. Então, aqui tem três exemplos, três filmes, em que a ficção tem que pegar a realidade com o mundo digital. Então, eu tenho um Iron Man, esse aqui, se tivesse uma escuridão, dá para ver. Então, ele faz como se fosse uma holografia, o Minor Report controlando a mão, e a visão do ensinador do futuro, né? Que ele olha e analisa as coisas. Então, o mote desse trabalho é integrar o mundo digital no mundo real. Então, vou fazer uma introdução sobre a realidade orientada, vou falar um pouquinho do estado da arte, o contexto da pesquisa, falar um pouquinho sobre a realidade orientada em museus, o meu projeto em si, um pouco do hardware e do software dele, e as conclusões finais. Bem, realidade aumentada é alguma coisa entre o mundo real e o virtual. Quando você tem um mundo real e adiciona componentes virtuais, se chama realidade aumentada. E quando você tem um mundo virtual e adiciona componentes reais, se chama virtualidade aumentada. Hoje em dia, todos esses conceitos de realidade aumentada e virtualidade aumentada, estão baralhando, 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 que se chama tudo realidade aumentada hoje em dia. E as três principais características da realidade aumentada é a combinação do mundo real e do mundo virtual, isso tem que ocorrer em tempo real, certo? E o referenciamento 3D. O referenciamento 3D que tem que estar corretamente localizado, as coisas no ambiente, em três dimensões. Então, um pouquinho do estado da arte. A pesquisa de realidade aumentada pode dizer que começou junto com a computação gráfica. Aqui eu tenho dois exemplos de Sutter, Sutterman, que é o Sketchpad e o Ultimate Display, e o Sensorama do Norte. Há alguns anos depois, há alguns anos, há alguns décadas. Em 1990, na década de 90, várias pessoas começaram a pesquisar efetivamente o relatório aumentado, né? Dentre eles, o Azul e o Mil, que são as principais referências na área. O Tom Caldell foi o cara que punhou o termo de relatório aumentado. Ele estava fazendo um projeto de papões, de onde passar o fio de um avião e tal. Nessa década que a gente está finalizando agora, teve uma grande expansão dessa tecnologia. Várias e várias aplicações foram desenvolvidas em diversos campos. Educação, medicina, comércio. Praticamente todas as áreas podem ser utilizadas na área do estado. Bem, mas, pô, ele era um comentário legal, bonito. Mas a gente precisava de alguma coisa para apresentar, assim, algum tema, o que a gente ia apresentar. Pô, podia ou fazer um negócio genérico, ou focar na indústria, ou focar na medicina, ou focar em jogos, ou focar em comércio. Mas a gente decidiu, aproveitando que Minas Gerais é um foco cultural brasileiro, devido à variedade de museus e parques históricos, e unindo com o fato da Unifrey também ter um museu lá no centro, e da criação do Museu de Ciência e Tecnologia, o Centro de Memórias da Universidade, datado no centenário da universidade, a gente precisa pegar isso tudo e fazer um projeto para a faculdade e relacionar no museu. Com esse projeto, a gente, inclusive a gente mandou uma bolsa para um projeto de pesquisa para a FAPEMIC, para a CNPq, a gente foi provar, o professor Carlos Kirchner, que é o cabeça do projeto, e esse projeto chama Ambiente Temático Interativo Com Unidade Aumentada. Então, a ideia do projeto, voltado para a faculdade, é mostrar para os visitantes o processo de geração e consumo de energia elétrica. Então, vai ter uma usina elétrica, vai ter uma fábrica do motor, vai ter um monte de coisa de gênero. Bem, nesse período, com o meu nome, a gente publicou três trabalhos já, dentre os outros trabalhos que foram publicados no âmbito desse projeto de pesquisa. Vendo vários exemplos de realidade aumentada no museu, eu consegui mais ou menos mudar três padrões genéricos, assim, de museu. O primeiro se chama Janela Móvel. Janela Móvel é quando você tem um aparato, você movimenta o aparato, através da visualização, mas ele está num lugar justo. Eu vou mostrar para o exemplo. Janela Fixa, a janela está fixa, lá você não mexe nada, você vê, você tem que dar um jeito de ver detalhes por ela. E a autoporação, a exploração acompanhada, é quando você tem um sistema móvel, portátil, que você vai levar o sistema para onde você quiser. Então, eu vou passar pelos três exemplos. O primeiro exemplo é o do museu Howard Pearson. Então, esse é um exemplo de janela móvel. O cara tem uma janela no monitor, então ele vai apontando para o lugar que ele quer, e com isso ele vai vendo informação aumentada em todo lugar. Pode ser por uma câmera, que está visualizando, ou eu posso ter algum sensor mecânico na base, quando você vai girando, então ele vai modificando um software para onde a câmera deveria estar olhando. Esse exemplo de janela móvel. Bem, janela fixa, você não tem essa mobilidade da janela, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para alguma coisa, para um vidro, para uma retroprojeção, que nesse caso aqui, é um de paleontologia, aqui tem um vidro, e está sendo projetado num vidro, esse aqui. então, o modelo do crânio está lá, atrás do estático, então, de acordo com ele, multilhe efeito de luz, lá ele dá a impressão que está se mexendo, mas não está. Então, ele adapta a visão de acordo com o que você está olhando. Eu vou ter um exemplo aqui, com o Mi Multi, que é o controle do Nintendo Mi, mas pode ser outra técnica. Esse caso aqui, esse exemplo aqui, ele tem três bolinhas coloridas, três LEDs, e ele, de acordo com o computacional, descobre. Bem, a exploração, então, esse aqui, talvez seja, as pessoas mais, estejam pesquisando sobre isso, porque você tem um dispositivo móvel, você faz o que quiser no ambiente. O primeiro, ele filma as paisagens, ele filma os quadros, e tem informações sobre os quadros. Esse aqui, o segundo meio, é do Louvre, ele tem um guia virtual, que ele vai andando pelo ambiente, e o guia, ele vai acompanhando o guia, o guia vai para o tal lugar, ele vai junto. Esse aqui é um exemplo brasileiro, feito em Belo Horizonte, no, funciona no parque, Belo Horizonte, mas, é um parque famoso. e, tem várias pessoas relacionadas a Belo Horizonte, e ele vai mostrando virtualmente, elas não estão presentes, em determinados lugares, isso por GPS, no caso, Belo Horizonte, ele vai indicando, vai mostrando o conteúdo aumentado. Tá rápido, né? Tá tudo bem? Tá bom. Eu vou passar um pouquinho da, um monte, a aplicação toda. Eu dividi isso em duas partes, um hardware de teste, e um software de teste. O hardware de teste, foi um sistema de visualização em primeira pessoa, baseado em um vídeo citro. É basicamente, um óculos, em que eu filmo a realidade, e eu vou botar um óculos, que tem duas telinhas, dois displays, então é obstruzido, então, o vídeo citro significa que, essa é a obstruzão, né? O software de teste, eu fiz três softwares de teste, junto com o sistema com marcadores artificiais.